Lógico que nós temos que preocupar com o meio ambiente, mas Brasília não tem culpa disso. O que faltou foi planejamento, fiscalização, uma política de Estado, uma agricultura, um agronegócio compatibilizado, sustentável, um controle maior das nossas terras, que até hoje não foram regularizadas. Tudo isso acaba incentivando a grilagem, a ocupação irregular. Então, o que falta é planejamento e ações no sentido de ter uma economia sustentável. Mas Brasília não tem nada com isso, faltou realmente fiscalização. Bem, eu fico aqui imaginando como seria o Brasil hoje se não tivesse sido construído Brasília, se Juscelino não tivesse tido a ousadia de fazer essa cidade e, por sinal, construiu em mil dias. Hoje você não consegue um habito aqui nessa cidade em mil dias. Mas se hoje nós temos aí o agronegócio, nós temos aí todo o desenvolvimento do centro-oeste e o norte, lógico que se deve à criação de Brasília. E quem sustenta o Brasil hoje é o agronegócio, aqui do centro-oeste, de Goiás, Mato Grosso. A indústria tem que melhorar muito ainda. A indústria nossa foi sucateada. E agora, na pandemia, a gente percebe o quanto nós perdemos com a falta de investimento em inovação, em tecnologia. Mas sem Brasília, não sei se nem teríamos o centro-oeste e o norte. Poderíamos ter perdido isso, inclusive. E aí Vamos lá.